Que nem o Alexandre, que nem o Alexandre, que nem o Alexandre, eu sou grande, igual a China, domínio se expande, eu dou o litro, trabalho duro, bato cabeça e não falo da glande, modo vilão, faca e queijo na mão, atrás do meu pão para Santos, ouve, já tô a voar e vocês ainda apertam o cuspa com gajo, não ande, eu sozinho sou uma comitiva, nuclear ogiva, destruição massiva, mas que um chefe e um gajo cativa, mais crentes que tu até no teu biva, falo de cabinda até a ongiva, no game faço falta antidesportiva, na boca do reira que nem saliva, ou então que nem gingiva, donos das minhas ações, não bodiva, ninguém silêncio, não alternativa, vim pra vencer, me queres aprender, pagas pra ver, transfere com IVA, atacar minha ideia, antilucrativa, abortar com citoteca, iniciativa, pode da zebra, de todas as savanas, junta-se o meu modo maluco ativa, Mesmo com o bússola, estás a deriva, teu raço é pambala, a mim não motiva, eu posso, eu tenho, eu e seu assado, nigga, põe no cu essa tua narrativa, fui!